A Câmara de Bauru realiza no dia 15 de agosto a audiência pública com o tema Levantamento das Demandas Municipais, Lei Orçamentária 2025. Você pode enviar sua sugestão e participar do planejamento das políticas públicas de Bauru. É só acessar o portal da Câmara na aba Transparência e clicar em Levantamento das Demandas Municipais, escolher o assunto e enviar sua contribuição. Você pode fazer isso até o dia 15 de agosto. Então anote aí, dia 15 de agosto, às 17h, no Plenário da Câmara Municipal. Audiência Pública Levantamento das Demandas Municipais, Lei Orçamentária 2025. Venha e participe! Você também pode acompanhar pela TV Câmara, nos canais 10 da Clarunet, 31.3 UHF Digital e também no nosso canal do YouTube, TV Câmara Bauru. Câmara Municipal de Bauru, a casa da transparência e do respeito ao cidadão. Tchau! Tchau!